Música Não fica triste, amor. Como é que eu posso ficar sabendo que a minha mãe está sofrendo tanto? E fazendo outras pessoas sofrerem também. Ninguém tem paciência com ela. Nem todo mundo é como você. Cada um dá o que tem. Eu também estou desolado com o que eu vi aqui. Eu nunca pensei que nós tivéssemos que lutar tanto. Contra quem? Alexandre. Eu estava esperando por você. Eu sabia. Estou às suas ordens. Onde é que você está? Nós te procuramos por toda parte. Eles me prenderam lá. Eles quem? Aqueles espíritos infernais. Se eu conseguir fugir. Você vai ter que voltar. Você sabe que você não pode ficar na terra muito tempo. Mas eu vou tomar cuidado da próxima vez. São traiçoeiros. Como você. Eu nunca te traí. Só me botou na cadeia. Ele fez aquilo que tinha que ser feito. E você não está mais entre os vivos. Por que continuar com essa vingança? Como é que vocês estão se sentindo aqui embaixo? Isso não importa. O que interessa é o lugar onde nós estamos. Que lindo. Onde soar paz. Só depende de você. Vê conosco. Eu não quero ficar com vocês. Por causa dele. Quer dizer que vocês vão continuar aqui na terra? Até quando for possível. Está querendo o que, doutor? Hã? O seu filho você não conseguiu salvar. Ele já está percebendo as coisas. Criatura fraca. Medíocre. Por isso que eu consegui dominar. E a dona Guilherme? Me ignorante. E o Theo, Alexandre? Influenciável. Ele não sabe disso. Ele está sendo orientado por bons espíritos. A sua influência vai acabar. Meu irmão. Eu só vejo sofrimento no teu rosto. Você veio ótimo. Meu querido. Eu continuo gostando de você do mesmo jeito. Nada do que você fez diminuiu a ternura que eu sou para você. Como é que eu posso ser feliz vendo você nesse estado? Você não lembra mais o quanto você gostou de mim? Já esqueci tudo. O irmão André disse que tudo isso que você está fazendo é consequência das outras vidas, das passadas. Você tem que perceber que o único caminho é o amor a Deus. Chega de ser bom. Não, não se rite com ela. Detesta sermões. Alexandre? Ela está falando com o seu bem. Sai daqui! Alexandre. Sai daqui. O que você está fazendo? Sai daqui. Sai! Sai! Sai daqui. Sai daqui. Você tem que ter a imagem? Oi, Studies. O que você está fazendo? Supondo... pierdo, desfixi. ...